Porque agora a gente precisa falar dela, Dona Gabi. A primeira vez do ano a gente tem que registrar. É verdade. Olha, ela é responsável por atrair milhares de turistas na Serra Catarinense e apareceu em Santa Catarina. Pela primeira vez neste inverno tivemos os primeiros registros de flocos de neve na Serra Catarinense. Aí está o fenômeno catarinense. Não foi pouca não, hein? É a Estrega da Neve 2023. O SBT vai mostrar ao vivo. Aqui a gente chega antes. Para você saber primeiro, Suiane de Lis está em São Joaquim. Já está passando frio. Aberta oficialmente a temporada de casacos na tela do SBT. Suiane de Lis, cadê a neve, Suiane? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É isso mesmo. Primeiros registros aí de neve aqui do estado na Serra Catarinense entre a noite de ontem e a madrugada de hoje dessa sexta-feira. Olha, o frio ainda está por aqui, né? Em São Joaquim. O termômetro aqui da praça marca aí em torno de 4 graus. Mas a madrugada e a noite foram bem mais geladas por aqui. Olha só, durante essa madrugada nós acompanhamos aí o registro em três cidades aqui na Serra Catarinense das primeiras neves, né? Dos flocos de neves que caíram no estado. Foram em cidade de Urubici, Bom Jardim da Serra e aqui em São Joaquim. O primeiro local que registrou neve foi a partir das 11 horas da noite em Urubici, numa localidade de Rio Crioulas, onde foi registrado o local mais alto aí da cidade, acabou registrando esses primeiros flocos de neve. A temperatura mínima por lá ficou na casa de zero grau. Também teve registro de neve em Bom Jardim da Serra. Uma equipe aí da Polícia Militar Rodoviária fez esse registro no quilômetro 402 da SC390. Era aí por volta das duas horas da manhã, segundo as informações da Polícia Militar Rodoviária, foram cerca aí de uma hora aproximadamente de registro de neve no local. Não houve acúmulo de neve na pista, nem pontos de congelamento. Então o tráfego continuou normalmente. Também um pouco mais cedo, à meia-noite, outras imagens mostram aí chuva congelada com neve também em Bom Jardim da Serra, na fazenda Rincão da Palha, na localidade de Santa Bárbara. Já aqui em São Joaquim, o registro foi por volta das três e meia da manhã. Foi um fenômeno rápido, aconteceu aí em torno de 10, 15 minutos, aqui na região cruzeiro da cidade. A temperatura mínima marcava cerca de 0,7 graus no local, no momento em que houve esse registro, então, de neve aqui em São Joaquim. Turistas de São Paulo, Rio de Janeiro, do litoral, aqui de Santa Catarina, também de Curitiba, no Paraná, estavam aqui na cidade, na região, buscando acompanhar e ver se conseguiam acompanhar esse primeiro registro de neve aqui na Serra Catarinense. Foram alguns registros em locais pontuais, então, locais mais altos dessas cidades, com flocos de neve aí, não foram tanto em grandes quantidades, não chegou a acumular nos locais, mas sim, essa foi a primeira neve, os primeiros registros de neve aqui do Estado. São essas as informações, volto com vocês.